Paula, o que mais te doeu na gestação? O que mais te fez chorar na gestação? E o que mais te fez surtar, literalmente? Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal pra vocês, abrir um pouquinho o meu coração. Nossa, tô ansiosa aqui, ó. E vou falar mesmo, vou ser bem aberta, vou abrir o jogo, sou uma pessoa pública, acho que todos vocês têm direito de saber um pouco mais da minha vida. E em resumo é isso. Bom, o que mais me doeu na minha gestação, o que mais me fez chorar e o que mais me fez surtar foram diversas coisas que eu acredito que todas as gestantes passam por isso, né? Se decepcionar com pessoas muito próximas. Já tem ali, né, o parceiro, né, que é o pai do nosso filho, que tá ali do nosso lado, tá dentro da nossa casa. Tem a família desse parceiro, tem a nossa família. Então, é várias pessoas que acabam entrando dentro do nosso universo gestacional, e muitos desses se sobressaem maravilhosamente, colocam a gente lá em cima, faz de tudo, porque eu, nossa, recebi muito amor e carinho, principalmente, assim, de pessoas muito próximas a mim. Minha ex-sogra, por exemplo, foi maravilhosa, fez muitas coisas legais pra mim, da minha gestação, foi incrível. Mas em contrapartida, outras pessoas da minha própria família não tiveram esse mesmo carinho ou esse mesmo cuidado, né? Tipo, não tiveram nenhum tipo de cuidado, muito pelo contrário. Fizeram foi briguinha, picuinha, conversinha. Aí acaba que isso, a gente fica mais mal, a gente fica... A gente tá no momento, né, dos hormônios aflorados. Aí um comentário que a pessoa faz, às vezes, é pequeno. A gente coloca ele imenso. É como se a gente estivesse lá na casa do BBB, né? Uma coisinha que a gente fala, a gente é cancelado. É tipo isso. Então, a pessoa falou uma coisinha, a gente já cancela essa pessoa. A gente já quer essa pessoa longe da gente. A gente já chora, a gente já surta, a gente já fica mal. Então, eu passei por isso, né? Eu passei por isso com pessoas que eu não esperava que fosse passar, mas aconteceu. Vida que segue. Esse foi uma das coisas. Mas, assim, isso foi no começo da minha gestação. Depois que passou esse começo da gestação, aí foi passando por outro processo, foi indo mais pro final da minha gestação. Que foi onde eu vivia dentro de um relacionamento em que a gente, pra quem me acompanhava aqui no canal, me acompanha aqui no canal, sabe desde o primeiro vídeo que a gente falou que a gente não estava junto. Eu e o pai do meu filho, a gente não morava junto. Eu tinha vindo pra Goiânia pra poder passar Natal. A gente acabou tendo filho e decidimos morar juntos pra saber como nos daríamos bem, mas que éramos duas pessoas jovens e que poderia muito bem dar certo ou não dar. O final de tudo é que realmente não deu certo, né? Ele era uma pessoa que sempre morou com a mãe, ou já tinha uma vida corrida. Então, quando a gente se juntou, ele tinha uma cabeça, eu tinha outra. E tá tudo bem ser assim, não tem problema ser assim. A gente não se adaptou a essas mudanças. Mas o que mais me doeu, não é porque ele não se adaptou, porque deu tudo errado, foi porque eu fui traída mesmo, entendeu? Tipo, quando... Lembrei do TikTok que eu assisti ontem. Fui traída, mulher. O que é que eu faço? Seja traída de novo, precisa ter dois chifres, senão fica com um, fica parecendo um unicórnio. Eu fui traída várias vezes durante a minha gestação. E não tinha provas, não tinha como saber se era verdade ou não. E como a gente, às vezes, tinha muitas desavenças, né? E ele partia da nossa casa, ia pra outro lugar. Eu sei lá o que ele fazia pra lá, né? E pra cá. Mas em uma dessas brigas e dessas coisas, eu acabei descobrindo, sim, uma traição. É claro, óbvio, que nunca vai ser assumido, nunca vai ser falado, porque não é todo homem que tem coragem de assumir, né? Pra não falar menino, porque homem que é homem nem trai, não trai. Homem que é homem sabe honrar uma família. No vídeo passado eu falo sobre isso. Ser mãe de menino não é fácil. Ser mãe de menino é um desafio pra nós mulheres, exatamente por esses comportamentos que acontecem com a gente. A gente quer ensinar pro nosso filho que não seja igual. Que a gente quer ser amada e respeitada, ensinar isso pro nosso filho. E acabou que eu descobri, claro, a traição. Mas é claro que não foi assumido. É claro que não realmente não falou, eu fiz, me perdoa, não aconteceu isso. Muito pelo contrário. Ficou jurando de pé junto que não fez. E é claro que nesse momento, foi o momento que mais doeu pra mim. Dói até hoje lembrar que isso aconteceu. Eu estava grávida de oito meses. E ao mesmo tempo, eu chorei. Foi uma das coisas que mais me fez chorar também. Mas eu não sortei referente a isso, sabe? Eu não sortei. Muito pelo contrário. Eu peguei essa traição. Eu fiquei muito magoada, né? No momento. Eram umas coisas assim, no momento talvez eu possa sim ter surtado. Posso ter falado várias coisas pesadas também. Do tipo, eu mereço outra pessoa. Eu não quero viver nesse relacionamento. Eu quero um homem que me valorize. Eu usei essas palavras no momento da traição também. Que eu descobri, claro, né? Descobri, mas não foi assumido. Eu guardei esse sentimentozinho dentro do meu coração. E decidi passar por cima disso. Nossa, pra perdoar a sua família? Não. Não foi pra perdoar e pra passar por cima. Foi porque o momento que eu estava, eu ainda precisava estar ali. Não tinha como eu sair dali naquele exato momento. Então, o que que ia adiantar? Eu surtar, meter o pé na barraca, mandar todo mundo ir pra casa do caramba? E ponto. Não era assim que funcionava e nem o meu filho merecia que fosse assim. Então, eu passei por cima de mim mesma. Passei por cima da minha personalidade, do meu caráter de mulher. Eu peguei essa traição, coloquei ela no fundinho do meu coração e falei pra mim mesma. Já que ele não assume e eu não tenho certeza, porque eu achei uma identidade dentro do carro de uma menina que ele seguia no Instagram. E eu fui perguntar, ele inventou a maior mentira do mundo pra mim achando que ia me enganar. E depois eu descobri que era tudo verdade, porque ela mesma me confirmou. Eu deixei isso dentro do meu coraçãozinho e falei, eu ainda preciso estar dentro dessa casa, meu filho ainda precisa do pai e eu não vou, de forma alguma, tirar isso do meu filho. E nem tirar isso dele, porque ele continua sendo pai, entende? Então, eu fui, cheguei nele e falei, olha, eu não tenho certeza, você não vai me confirmar. Eu não tenho certeza, então eu prefiro passar por cima disso e a gente ficar numa boa. E foi tudo numa boa. E a gente ficou ali juntos. Eu até gravei aqui pra vocês os três últimos dias da minha gestação. Eu fiz o vídeo do parto, foi incrível. O pai me acompanhou no parto, foi uma paz maravilhosa. Mandou buquê de flores, a gente foi pra casa. A gente teve aqueles momentos ali, até assim, eu acredito que na cabecinha dele, talvez ele tenha pensado assim, não, vai dar tudo certo, que não sei o quê, mas na minha cabeça já tava assim, tá passando. Quando eu te voltar a ser forte, eu saio desse relacionamento. Pode ser que pra muitas pessoas isso seja um sinal de muita falsidade, eu conseguir me manter dentro do que eu estava. Mas era pior se eu metesse o pé em tudo, entendeu? E passasse pelo momento do parto e do resguardo sozinha e em guerra. Não era nem sozinha, era em guerra. Não era o momento ideal, não era o momento que eu não queria nem viver isso e nem passar isso pro meu filho. Então sim, eu passei por cima de uma traição. Eu coloquei essa traição lá embaixo e pensei, quando eu sair do meu puerpério, quando eu sair de tudo isso que eu já estiver bem, que eu já não estiver mais cortada, que eu já não estiver mais precisando das pessoas ficarem cuidando de mim, quando eu já estiver forte novamente, porque eu ia voltar a ser forte no momento, eu saio de tudo isso. E foi assim que eu fiz, entendeu? Eu realmente esperei passar por todo o processo. E quando eu vi que eu já tava forte de novo, aí... Aí... Aí, meus amigos, ninguém me segurou. Aí eu meti foi o pé em tudo. Pô, eu saí metendo foi pancada pra tudo que é até lado. Eu saí daqui... Eu saí com tudo, irmão. Eu saí com tudo disso, com tudo. Então, na minha gestação, foi assim, sabe? Acho que isso foi o que mais me doeu, o que mais me fez chorar, e não o que mais me fez surtar. Porque no momento, eu acho que eu surtei só ali. Acho que eu surtei com coisinhas diárias, assim. Eu surtava mais do que com isso em si. Isso eu mais me decepcionei. Isso eu mais peguei e usei ao meu favor. Entende? Então, eu só quero dizer pra muitas mulheres que não é porque eu sou artista, não é porque eu sou youtuber, não é porque, de certa forma, eu sou famosa, que a gente não passa por isso. Muito pelo contrário, a gente passa. E é normal passar? Não é normal. Por isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos a não fazerem isso. Entendeu? A não repetirem esses comportamentos. Isso é feio. Entendeu? Isso é muito feio. Isso é coisa de gente imatura, de gente que não sabe o que quer. E olha, não é porque a pessoa, às vezes, tem 20 anos de idade. Não é isso. Muito pelo contrário. Tem homem aí, ó, de 50 anos de idade. Eu conto histórias, vocês sabem disso. Tem homem de 50 anos de idade que tá traindo a esposa, que tá fazendo merda por aí. Entendeu? Porque pra ele tá mais fácil ser assim. Tá mais fácil mentir do que ser sincero. Tá mais fácil fazer uma merda do que sair de um relacionamento que durou a vida inteira pra construir. Entendeu? Porque tem filhos. Porque tem bens matrimoniais. Então, patrimoniais, né? Então, é só você não casar, entendeu? Se você não tem intenção de ser sincero, de ser fiel, é só não casar, gente. Fica solteiro, caramba. Né? E o pior foi esse. O pior é quando a gente descobre, a gente tá com a traição na cara, que aí a pessoa vira pra você e fala, eu não fiz. Não sou eu. Pegaram o meu telefone. Meu Deus do céu. Foi alguém que se passou por mim. Porque o que eu conto de história que é assim, gente? O que eu conto de história que é assim é muito engraçado. E é muito engraçado e é triste, porque muitas das mulheres não conseguem sair do relacionamento exatamente por causa dessa mentira. A traição tá na cara, mas acredita no homem. Entendeu? Acredita no que ele tá falando e se mantém dentro disso. E na gestação, quando a gente tá grávida, tudo que fazem com a gente fica lá dentro da nossa alma. Parece que a gente nunca mais esquece. Então, é claro que a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando a gente pare nas palavras mais rasgadas, quando a gente põe o fim pra fora no mundo, a gente pega tudo que tava dentro da gente e põe também pra fora. E automaticamente a gente começa a não aceitar mais tudo que vinha ou tudo que as pessoas faziam. Eu mesmo, eu agradeço demais a Deus pela sabedoria, pelo discernimento, pela paciência, pelo equilíbrio emocional que ele me deu. Eu passei por cima de muitas coisas, eu tentei não surtar com outras, eu tentava meditar e tá sempre alinhando os meus chakras, e tá sempre em contato com Deus, e tá sempre orando, e tá sempre buscando ter paz dentro de mim. E pra mim, essa fase foi a mais, assim, impactante, né? Foi pegar esse processo de traição, guardar ele, respirar fundo, passar por cima de tudo, entendeu? E continuar dentro de um relacionamento até o momento em que eu conseguisse sair, e manter esse a paz e o equilíbrio dentro desse tempo, pelo bem maior do meu filho. Até porque, gente, depois que o meu filho nasceu, muitas coisas aconteciam, às vezes uma discussão, alteração de voz, algum tipo de palavra de baixo calão, qualquer tipo de coisa. E essa situação foi uma situação que eu falei assim, não. Não, 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 não. Mas não vai, não. Meu filho? De duas, uma. Ou meu filho vai repetir esse comportamento, e vai tratar tanto a mãe, quanto outras mulheres na rua, com palavras de baixo calão, com gritaria e desrespeito, ou ele vai ter raiva do pai, e vai ter raiva da mãe também, porque os dois não se respeitam, porque os dois ficam se maltratando, e vai ter raiva dos dois por serem assim. E vai abalar o psicológico do menino. Vai traumatizar, vai crescer uma criança que vai pensar que pai e mãe junto talvez é ruim, porque briga demais. É uma pessoa que pode crescer pensando que família não é bom, porque vive em conflitos. Então eu falei, gente, não dá, já tem coisa demais que eu tô vivendo aqui. Foi onde eu meti o pé, mas eu não meti o pé, não. Eu meti, foi os dois de uma vez logo. Eu passei, foi por cima de todo mundo que tava na minha frente, entendeu? Eu, assim, tava muito acumulada. E hoje eu tô extremamente leve. Tô bem, tô feliz. Detalhe, eu e o pai do meu filho, a gente não brigou, a gente não é brigada. A gente conversa só sobre o nosso filho mesmo, quando tem que buscar, quando tem que levar, quando tem que comprar alguma coisa, só isso. Mais nada. Hoje eu tô em outro relacionamento, estou extremamente feliz, me sentindo muito bem, muito amada. E teve gente que falou assim, mas já? Mas já o quê, gente? Eu, hein, se o outro não comer a terra, quando eu morrer. Morri. Mas agora cuidando, pelo amor de Deus, preservativo ali, ó, remédio anticoncepcional. Porque, filha, agora é só daqui dois anos, né, amor? Então, gente, é isso. O vídeo de hoje eu contei aí. Fui bem sincera, bem verdadeira mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta, qual foi o momento que você mais sofreu, que mais te doeu da sua gestação? O que mais te fez chorar? O que mais te fez surtar? Deixa nos comentários pra gente conversar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra quem estiver assistindo aí, pelo amor de Deus, se for da minha família, não venham me pagar sapo, não venham falar de mim. É minha vida, é minha história. Porque, nossa, nunca vi. Depois que eu virei no YouTube, não posso falar mais nada da minha vida. Todo mundo quer quem tiver satisfação. Mas é isso. Não tô expondo ninguém. Estou expondo a minha história. Estou expondo o que aconteceu comigo. E detalhes. Eu tenho prova de tudo. Porque até semanas atrás vieram me mandar prints de coisas que fizeram comigo quando eu tava grávida, sabe? Então, assim, tô bem leve, tô bem calma, tô bem zen, nem falei nada pra ninguém. Por quê? Porque eu tô muito bem hoje em dia, tô muito feliz, muito bem amada. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.